O Sistema Multimédia Open R-Link Pode utilizar o sistema multimédia Open R-Link para visualizar o fluxo de energia e o consumo de energia. Isto facilita uma melhor gestão dos consumos de energia. No ecrã Multimédia, com o veículo parado, acede ao domínio Veículo e selecione Elétrico. No separador Energia, o sistema permite-lhe visualizar o fluxo de energia do veículo, que indica quando está a consumir energia e quando está a recuperar energia para recarregar a bateria. Selecione Consumo para monitorizar o consumo de energia de forma dinâmica sob a forma de um gráfico. Este gráfico representa o consumo médio de energia do veículo minuto a minuto nos últimos 30 minutos do percurso. Finalmente, note que pode ver o fluxo de energia do seu veículo e o consumo de energia do ponto de vista do widget. Inscrevisando o clique no Brasil. Inscrevisando ochod cũng segmentação do widget.